Na região sul do estado do Rio, um projeto estimula a pescaria entre os idosos e tem como meta a limpeza de um lago artificial. Nenhum dia nublado e com vento atrapalhou os pescadores da terceira idade. Veja na reportagem de Elane Santos e Genilson Passetti. Dizem que o frio espanta o peixe, mas esse aí deu uma sorte. A concorrência era grande, mas teve gente que se deu bem. Já rendeu, já peguei dois desse tamanho aí. O lago irá passar por manutenção. Então, para evitar que os peixes morram, a pesca foi liberada toda sexta-feira para quem tem mais de 60 anos. Para poder oferecer à população de resende, os aposentados, o pessoal da terceira idade ativa, a possibilidade de uma terapia, a gente propôs uma pescaria com esse nome, o Projeto Pesca Legal. Cada um improvisou sua vara, bolsa térmica, caixa de isopor e até o meio para levar para casa. A sorte foi lançada. Bom, mas se eu conseguir fisgar um peixe, eu não vou poder levar, porque eu não tenho idade. O segredo de uma boa pescaria é a paciência, porque tem dia que é do pescador e outro que é do peixe. Hoje está muito bom, não. Está muito ruim. Porque eu não peguei nenhum. Será que o problema é a isca? Eu peço um ração de cachorro aqui. Tem que trazer massa de trigo com queijo. Achou estranho? Escuta essa da dona Sebastiana. O segredo é o caldo de mocotó e põe o trigo, põe o farelo de pão e faça esses bolinhos. Olha, a isca de mocotó funciona mesmo, viu? Em menos de três minutos, olha, eu consegui um. Sorte de principiante, né? Bem pequenininho, olha, mas esse aqui vai voltar para o lago. Vamos deixar crescer mais um pouquinho e garantir a alegria nas próximas semanas. É a melhor coisa do mundo, eu tomo de pão de 10 e quando eu vou em pescar não tomo remédio nenhum. É o divertimento que é a melhor, que é a melhor coisa, né? Aqui faz amizade, né? A pessoa fica alegre, a gente pega com cada um desse tamanho assim, né? A pessoa fica alegre, a gente pega com cada um desse tamanho assim, né?